Muita maldade, Olores, como você mesmo disse. Olha só o que a pessoa fez. Estava ali na Vila João Brás, em Trindade, região central ali da cidade. O pessoal do grupamento de patrulha aérea da Polícia Militar, o GRAER, que também faz o trabalho ostensivo, também em terra, no chão, estava ali percorrendo pelas ruas daquele bairro. Quando eles avistaram ali na frente da viatura, tinha um carro passando na frente e um homem simplesmente chegou com a cadelinha nos braços ali, carregando ela na coleira e a arremessou para debaixo do carro. O carro atropelou o animalzinho que saiu ferido ali e o homem saiu como se nada tivesse acontecido. Nisso, o pessoal da polícia estava passando e aí, como é dever deles, eles fizeram a abordagem e foram ver o que tinha acontecido. O Tenente Jorge, aqui do GRAER, está aqui comigo e vai explicar melhor como que tudo aconteceu. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, boa tarde, Olores. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, na data de ontem, a equipe do comando de GRAER estava em patrulhamento ali pela região de Trindade e aconteceu esse fato inusitado. Então, à frente da viatura, o indivíduo aí que estava conduzindo uma cadelinha que estava na coleira, né, ele arremessou essa cadelinha embaixo de um veículo. Diante da situação flagrante, nossa equipe já desembarcou no mesmo momento, efetuando a prisão desse indivíduo e prestando os primeiros socorros a essa cadelinha, que foi levada ali a uma clínica veterinária e, posteriormente, foi internada em um hospital veterinário em Trindade. Menos mal, né, que a cadelinha não perdeu a vida. Quem era esse homem? Por que que ele fez isso? Bom, esse homem, ele não tinha passagem pela polícia, um senhor de 35 anos de idade, e, segundo relatos dele, ele fez isso porque queria realmente exterminar essa cadelinha. Então, a gente pensa que os maus-tratos já tinham, já estavam acontecendo há algum tempo. Sem motivo algum? Sem motivo algum. Será que se alguém quiser adotar essa cadelinha agora, tem como? Bom, ela foi deixada no hospital veterinário, né, e a ocorrência foi apresentada na delegacia de Trindade, e eu creio que ela possa ser, sim, colocada em doação, caso não tenha ninguém da família que assuma a cachorrinha. Ô, Loares, lembrando que maus-tratos a animais é crime também, ô, Loares? O Branquinho, essa cadela era... ele era o tutor dessa cadela, essa cadela ficava na casa dele, ou ele encontrou esse animal na rua? De acordo com o homem, ele era dono, né, do animal, segundo ele falou. E parece que ele era meio QBU, digamos assim, também. Sim, já tinha um registro de desaparecimento desse senhor, né? Então, ele já tinha se comunicado o desaparecimento dele há uns três anos atrás, então, eu creio que, realmente, ele não seja pleno pelas faculdades mentais dele. E ele disse que a cadelinha era dele? Falou que a cadelinha era dele, porém, a própria mãe disse que a cadela seria dela. Olha só, então, esse senhor e esse homem, na verdade, jovem, né, 35 anos, ali na região de Trindade, acabou fazendo isso. Deu azar porque a polícia estava passando por ali. E até as forças especiais dentro da polícia militar, nós temos o Graer, temos a Rotam, temos o Giro, enfim, temos o choque. Esse pessoal também está na rua fazendo aí o patrulhamento de rotina, coibindo o crime com êxito. E nessas situações, também numa situação criminosa contra um animal, o rapaz foi fazer ali e acabou dando azar. Foi pego. Ainda bem que o pessoal estava por lá, parabéns para a equipe, e evitou aí que essa cachorrinha, que essa cadelinha, ou melhor dizendo, fosse morta.